Olá amigos, nós vamos falar hoje sobre o autista e a inclusão escolar, o livro texto adaptável e o método inclusivo. Uma das dificuldades do professor em uma sala de aula inclusiva é a metodologia a ser utilizada para que nem ele entre em desespero por ter que atender alunos com níveis diferentes de aprendizagem, nem esses alunos em níveis mais baixos deixem de ter o seu acompanhamento e assim posso se desenvolver corretamente como é do seu direito. Essa metodologia já existe e temos diversos vídeos sobre isso, além dela está toda descrita naquele meu último livro Estudos sobre Educação e Inclusão Responsável. A outra dificuldade é o professor ter que adaptar o conteúdo das suas aulas para cada aluno em nível diferente. Mas para isso também temos uma proposta. É nesse mesmo livro, em outro capítulo, especialmente preparado para as editoras de livros didáticos. Nesse capítulo nós descrevemos exatamente como elas podem fazer esse tipo de livro. Quem sair na frente vai acabar conquistando o mercado de livros estudos didáticos no Brasil. Vamos resumir esse modelo? Os alunos, todos eles, independentemente do seu nível intelectual ou capacidade cognitiva, recebem o mesmo módulo correspondente a um determinado ano escolar naquela série que ele está incluído. Vamos que o aluno foi incluído numa turma do oitavo ano por causa da sua idade. Ele recebe o mesmo módulo que todos os seus colegas correspondente ao oitavo ano. Então ele, mesmo que em algumas matérias ele esteja em nível bem abaixo do de seus colegas, ele recebe o mesmíssimo módulo com a mesma capa, os mesmos temas e os mesmos capítulos, a mesma distribuição de capítulos. Apenas as folhas do conteúdo de cada capítulo são destacáveis para serem substituídas ao longo do ano pelas folhas referentes àquele tema, mas com o seu conteúdo, exercícios, atividade adaptada ao seu nível, que pode ser sétimo, sexto, quinto, quarto, seja lá qual for. Ele baixa, o professor ou o pai do aluno baixa aquele conteúdo do site da editora e substitui nesse módulo. Então isso é feito como? Como é que ele vai baixar esse conteúdo? O professor avalia em que nível ele está na medida que ele for se desenvolvendo e vai sugerindo qual é o nível que tem que baixar para substituir o módulo. Assim, todos os alunos vão se sentir aprendendo o mesmo tema, na mesma aula, com o mesmo professor, tendo um conteúdo adaptado ao seu nível de entendimento e assim, garantindo que ele está feliz, alegre, satisfeito, porque ele se sente aprendendo de verdade em todas as aulas e que esse aprendizado é sobre o mesmo tema que todos os seus colegas na classe. Só que ainda não recebi para isso respostas de nenhuma das editoras sobre esse assunto. Como se elas estivessem esperando que aquelas propostas que uma técnica do MEC mandou, estava sugerindo, de acabar com a educação inclusiva e fazer com que os pais dos alunos especiais matriculassem seus alunos em escolas especialistas como antes, acabando com a educação inclusiva do país, só se as editoras estão esperando isso ser aprovado. Eu acredito que não vá ser aprovado. Eu mesmo já mandei uma exposição de motivos para o MEC sobre esse assunto, para que isso seja estudado e eliminado, para que isso não vá adiante. Quanto à metodologia inclusiva, que é imprescindível para que todo esse processo ocorra com muita facilidade, eu sugiro que todos os professores que ainda não têm esse meu último livro, assistam aos meus vídeos sobre o assunto, ou visitem algumas escolas que já estão utilizando esse método. Quem estiver aqui no Rio Grande do Sul já tem uma escola municipal em Passo Fundo, é a Escola Eteovina da Rocha Duro, onde todos os professores estão trabalhando com essa metodologia. No ano passado era só uma professora, que é por acaso a minha coordenadora dos meus cursos e palestras aqui nos Estados do Sul. Essa metodologia muda tudo. O professor elimina seu estresse, que é muito comum na maioria das salas de aula. O aluno se transforma em protagonista da sua própria aprendizagem, deixa de ser aquele aluno passivo, sentado, esperando a matéria entrar pela sua cabeça dentro. A socialização é uma consequência natural do método. O relacionamento entre alunos e professor atinge um patamar como nunca aconteceu, garantindo a aprendizagem real e a avaliação diagnóstica permanente, sem que haja aqueles sustos comuns de falha de aprendizagem que na metodologia tradicional a gente só deteta quando faz uma prova de final de unidade letiva ou um teste intermediário, etc. E o relacionamento entre os alunos? O relacionamento entre os alunos, incluindo aqueles que possuam algum transtorno, síndrome ou comorbidade, passa a ser perfeitamente natural, porque eles estão interagindo todos os dias. Quem for daqui de Passo Fundo ou de cidades próximas, aqui no Rio Grande do Sul, basta conversar com os professores da Escola Itelvinda da Rocha Duro, porque eles já estão se visando esse método. Quem estiver em Salvador, na Bahia, basta conversar comigo mesmo, a partir do dia 10 de março, que eu ainda estou aqui no Rio Grande do Sul, para ver a maravilha que é essa metodologia, que eu chamo de, um segundo nome que eu chamo ela é a eliminação do professor Rivotril. Vocês já entenderam o porquê, né? E quem for de outros estados do Brasil, basta ler todos esses detalhes no meu último livro. O link para adquirir o livro está aí na descrição do nosso vídeo. Basta entrar aí embaixo e verificar o link para a compra desse livro. É o Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Outros desafios para nós são em relação às responsabilidades das diferentes funções em uma escola qualquer, que hoje todas são obrigatoriamente inclusivas. Por exemplo, professor regular, quais as funções dele? O profissional de apoio escolar, quem é ele? O que ele faz? O mediador do autista, naquela última lei de proteção do autista de 2014, né? O que é o mediador? Como se transforma mediador em mediador de verdade, e não em professor auxiliar, destruindo a autonomia do autista? Esse ponto é bom a gente fazer um resumo rápido. Estão utilizando o mediador do autista, e assim como de outras comorbidades, síndromes e transtorno, como sendo uma pessoa que vai fazer o papel do professor, vai ensinar o cara, vai ajudar ele nas tarefas. Não é para isso. Se esse mediador ensinar alguma coisa a esse autista, ajudar ele nas tarefas, ele não está fazendo o papel do mediador, ele está fazendo um papel completamente contrário à educação inclusiva, porque ele vai destruir o desenvolvimento da autonomia desse autista. Então, o mediador do autista é uma pessoa que tem que ter uma preparação e tem que saber qual é o seu papel. Ele está ali, a única função do mediador para o autista é promover a interação do seu mediado com o professor regular, e promover a interação do seu mediado com os colegas dele. No momento em que ele conseguir promover essa interação, ele não é mais necessário. No momento em que ele conseguir a interação com os colegas dele, ele também já não é mais necessário. Então, essa frase minha, que eu tenho repetido muito, já botei até num quadro, o melhor mediador é aquele que mais rapidamente se torna desnecessário. Isso é importante nós termos em mente. O mediador bom não é aquele que vai ficar com o autista de vida toda, não. Isso é um professor auxiliar. Isso vai destruir a autonomia dele. Nós temos casos, como eu já falei num vídeo anterior, em que o aluno está com o mediador acompanhando ele a vida toda no ensino fundamental. Aí, quando passou para o ensino médio, ele não conseguiu mais fazer nada, porque ele estava ligado ao mediador, dependente do mediador. O mediador não é para criar dependência. Senão, ele é igual a uma droga qualquer, não é uma dependência. Então, o papel do mediador também é outro que nós temos que saber. Outro, o atendimento à educação especializada, qual a função, o que eles fazem, o que tem que fazer, como a gente leva uma pessoa para lá. Um resumo rápido sobre isso também, que eu tenho falado muito. cuidado, e estão, agora tem uma legislação que está para ser aprovada em um dos estados, eu acho que é São Paulo, em que querem que o TDAH tenha direito a fazer provas diferenciadas. Ué, como o TDAH há provas diferenciadas? Por que uma lei para isso? As leis de inclusão já dizem claramente que as avaliações, as tarefas, as próprias aulas, as explicações, têm que ser sempre no nível da pessoa, e respeitando as características da pessoa. Não precisa de lei nenhuma para isso, para que mais uma lei? Para fazer uma coisa que já está clara, que não precisaria nem de leis de inclusão. Qualquer professor sabe que ele só será professor de verdade, se ele souber como aquele aluno aprende, e ensinar o aluno da forma que aquele aluno aprende, na velocidade dele, com a característica dele, no ponto de entendimento que ele está. Precisa de lei para isso? E o pior, é que só vai ser adaptada a prova ou teste por essas escolas que estão querendo reagir contra o respeito às pessoas que têm alguma característica especial, se esse aluno vier com o laudo médico. Gente, toda vez que eu vejo uma exigência de laudo médico dentro da educação, eu levo um susto. É o professor se considerando incapaz, inferior a todas as outras profissões. Ah, eu sou professor porque eu sou incompetente e não tenho condição de ser mais nada na vida, por isso que eu sou professor. Então, eu não sei fazer nada, nem na educação. Por isso que para eu saber o que eu vou fazer com a célula autista, TDAH, eu tenho que ter um laudo médico. Porque o médico, sim, é um ser superior. Ele pode interferir na minha metodologia e dizer, professor, você não entende nada de nada. Eu sou médico, eu entendo de educação. Você tem que adaptar a prova desse aluno, porque ele é TDAH e ele tem uma dificuldade, vai ter que aumentar. O médico vai ensinar a gente? É o que nós estamos fazendo, nós estamos considerando a nossa profissão a pior do mundo, a mais incompetente e inferior do mundo. E é o contrário. Nós somos o profissional mais importante do mundo. É o professor. Então, quem sabe o que fazer com cada aluno, tenha ele síndrome, transtorno, comorbidade, deficiência, doença, seja o que for, somos nós. Não tem que ter médico nisso, não. E o pior, a legislação que está sendo proposta na Câmara, eu acho que é São Paulo, exige o laudo médico. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo submissos a uma outra profissão que nada tem a ver com educação. Bom, gente, eu me empolgo quando eu vejo uma ignorância, uma imbecilidade, uma coisa tão absurda como essa. Então, vamos rever isso, certo? Vamos batalhar para mostrar a competência do profissional de educação e que de educação, só quem entende é o profissional de educação. Só quem mete a mão para dizer como cada aluno tem que ser atendido na educação é o profissional de educação. Só quem sabe se o aluno precisa ou não de atendimento em educação especializada é o profissional de educação. O médico nada entende disso. Entenderam? Agora, se o médico quiser se intrometer nisso e nós começarmos a exigir, as escolas só vão atender se vier ao lado do médico. Se não vier ao lado do médico, eu não atendo. É como se eu fosse, como professor, determinar ao médico de que forma ele vai fazer a cirurgia daquele paciente. Tem coisas que são complicadas, né? E nós temos que tomar muito cuidado para não fazermos a besteira que eu estou vendo essas pessoas fazerem, que é submeter a educação à medicina. Medicina é para tratamento clínico, cirurgia, tratar as doenças, é para ter coisas muito importantes também. e educação é para desenvolver a inteligência, a capacidade de discernimento, inclusive o caráter de todas as pessoas, inclusive dos médicos. Então, o professor é o profissional mais importante do mundo. Assumam isso e não se submetam a esperar um laudo médico para saber o que você vai fazer com um aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Se ele tem dificuldade de falar, é outra coisa. Você vai encaminhá-lo para o fonoaudiólogo, para profissionais competentes para isso. Se ele tem dificuldade de aprendizagem, é o professor. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos todos, curtam, por favor, porque curtir o vídeo é importante para o nosso canal. E eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.